A gente pode se equilibrar e acabar com o mundo todo vindo junto atrás e se prostitucando. Só que eu vou tomar muito cuidado, porque a gente tem que cumprir um... É, bom cachorro, mano, vamos se ligar a cabo. Tomar cuidado também, porque ali quando a gente tem mais gente, tá bom? A gente tem que tomar mais espaço, tem que tomar mais cuidado também. E eu acho que se a gente sempre tiver alguma necessidade, pode chegar em nós, falar de que está cansado, mas em pessoas, alunos do percurso, a gente se informa e a gente consegue também melhorar a situação para que o paciente seja bem bacana, tá bom? Na chegada lá a gente tem fruta para o pessoal, a gente se segura lá um pouquinho do tiso e retorna aqui. Ah, vai comer, vai comer a canhão, né? Quem quiser comer coxinha pode comer, tem que estar liberado. Tá bom, pessoal? Eu só queria repetir para que vocês conheçam, o Juliano vai na frente, ele e o Itacu, eles vão na frente do percurso e aí a gente vem vindo alunos do percurso. Tudo bem? Pode ser? Ótimo pacífico para todos, bom dia, pessoal. Valeu, pessoal, vamos lá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. O cara trouxe até prancha de mobilização Bora, bora, bora Vai lá André Pode ir, pode ir Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Deixa eu ver pra lavar a água 40% de chão de chão de chão